Chegando, chegando em Málaga, aí, o porto maneiro, aí, estamos chegando, já já vamos encontrar o parceirão, certo? Os cachorrinhos, uuuh, Mardelha. Não há problema, não há problema. Mas é claro, eu te vou colocar a faculdade. Você pagou essas coisas? É francês agora, inglês, italiano, francês. Então, o que eu vou fazer, eu sou autônomo na França, e eu tenho o número d'agreamento ministério. Eu vou te enviar... Não, mostra, mostra, mostra Ah, isso é All of Fame Jiu Jitsu Você pode ver que isso é Rickson Gracie Quando eu estava vivendo em Los Angeles em 97 Isso foi em 99 99 E aqui É um documentário sobre Rickson Gracie Quando ele estava lutando em Prado E aqui Jits Magazine Ei, esse cara, olha! E esse é Malibu, o mestre Malibu Aqui, você pode ver É um filme na Netflix Você pode ver Fla Berbering Olha, você pode ver Obert Dresdal Você pode ver Braulio Stima Só os fortes sobreviver Deixe-me mostrar-me Eu estou desculpando Eu estou desculpando Como você pode ver Olha lá, comprido Cumprido aí Cumprido aí, ó Aí, isso aqui foi a última vez que eu fiz Seminário aqui também Muito bom Frank, qual o nome dessa rua aqui, Bintan? Vai ter o nome de meus amigos aqui Dementry, Dementry Dementry, Dementry São Pedro e Marbella Agora eu cheguei, hein? Agora eu cheguei Aqui, amor, olha aí Olha que maneiro Marbella Aí, vamos tomar um lanchinho Tomar um suquinho Olha lá Olha o style Very nice Uhul A praia lá no fundo Aqui, o hotel é justo aqui Fazer um lanchinho Fazer um lanchinho Olha a loja A loja Aí A loja A lojinha A lojinha, ó Agora olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui é torta de maçã Essa eu não vou pegar não Para levar para o hotel não Ó As tortas Hein? Fazer uma dieta Hoje vai ser dia de dieta Iiii Dieta A loja A loja A loja A loja A loja Olha o hotelzinho A praia lá Não é nem praia ali Olha lá Olha onde o Malibu tá No hotelzinho do Malibu, ó Marbella Olha que bacaninha A jogada Aí Ó Marbella Marbella Aqui é o Patrick A esposa dele Aí Vamos sair agora Pra jantar Nove e meia da noite Ó Tá claro, ó Olha lá Aí Que beleza Marbella 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 Turista 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 em Marbella Malibu Turista Foi aqui que a gente veio, a última vez. Foi aqui que a gente veio, a última vez. Foi aqui que a gente veio, a última vez. O que é isso? Cappuccino, como um aço. Mestre, como você? Como é isso? Muito bom. O que é isso? Eu me sinto bem. Onde estão aqui? Qual o nome aqui? São Pedro Marbella. São Pedro Marbella. A vida é boa. 1,000 graças, graças, graças. 1,000 graças. Vamos lá. Vem aqui. Vem com nós. Vem com o lugar maravilhoso. Marbella Marbella. Vem com o mar. Vem com o mar. As bicicletas. Vem com as pessoas. Todos. Todos. Como Malibu. Uh. Vai começar aí, já, já. A galera. A maior galerão. Uh. São Paraguai. Marcelo vai me ajudar na tradição. Olivia vai me ajudar na tradição também. Criançada. Turma grande, hein? Dá um seminário para as crianças também. Ainda tem as mães ali fora. Esse cara me ajudou a filmar os negócios também. Tá chegando mais gente. Patrick Bintang, Black Belt. Everything. Só não é balé. Balé não. Balé não. Dança, dança. Balé não. Balé não. Faixa branca. Full. Showtime. Full. Vários ninhos. Strong as tu. Não. 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 Distance. Um, dois. Um, dois. For. Um. 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 Não, não, não.